Hoje, ela tá com a mente criminosa Tá da doidinha pra esfolar piroca Tchum 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 cá do popozão Que se senta e rebola Vai joga, vai joga, joga Vai joga, vai joga, joga Vai joga, vai joga, joga, joga Vai joga, vai joga, joga Vai joga, vai joga, joga Vai joga, vai joga, 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 joga Ela gosta de crime, gosta de ousadia Maori vai te passar a visão dessa novinha Ela gosta de crime, gosta de ousadia Maori vai te passar a visão dessa novinha Hoje, ela tá com a mente criminosa Tá da doidinha pra esfolar piroca Tchum tchum cá do popozão Que se senta e rebola Vai joga, vai joga, joga Hoje, ela tá com a mente criminosa Tá da doidinha pra esfolar piroca Tchum 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 cá do popozão Que se senta e rebola Vai joga, vai joga, joga Vai joga, vai joga, joga, joga Vai joga, vai joga, joga Vai joga, vai joga, joga Ela gosta de crime, gosta de ousadia Maori vai te passar a visão dessa novinha Ela gosta de crime, gosta de ousadia Maori vai te passar a visão dessa novinha E hoje, ela tá com a mente criminosa Tá da doidinha pra esfolar piroca Tchum, 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 gado, popozão Que se senta e repõe Vai joga, vai joga, joga Vai joga, vai joga, joga Vai joga, vai joga, joga, joga Vai joga, vai joga, joga Pra mim você é o mais pica danado Obrigado.